Música Meu nome é Luiz Eduardo da Rocha Merlino. Meus companheiros me conheciam como Nicolau. Quando tinha 23 anos, fui preso no dia 15 de julho de 1971. Fui levado para o Doicode de São Paulo, na Rua Tutóia, torturado seguidamente por 24 horas no pau de arara, jogado em uma solitária, e no dia 19 eu estava morto por gangrena nas pernas. Eu acompanhava ativamente o movimento estudantil nas assembleias na Rua Maria Antônia. Ali, conheci e passei a viver com minha companheira, Ângela Mendes de Almeida. Em 1968, entrei para o curso de História da USP. Em 1968, fui trabalhar na Folha da Tarde, que seguia a mesma estética do Jornal da Tarde. E, naquele tempo, procurava dar cobertura à esquerda e ao movimento estudantil, como foi o caso do 30º Congresso da Uni, em Ibiúna, onde fui preso junto com outros estudantes, e ainda cobri como jornalista os acontecimentos. Mas, depois do ato institucional no 2005, em dezembro de 1968, aquilo começou a tornar-se um antro de colaboradores da repressão política. Pedi demissão e fui trabalhar em um jornal secundário, o Jornal do Bairro, de Pinheiros, para preservar a minha militância. Quando fui preso, fazia apenas três dias que acabara de voltar de uma viagem à França, onde passara seis meses com minha companheira, Ângela Mendes de Almeida, em um estágio de estudos e discussões com a Quarta Internacional e a Liga Comunista Revolucionária. No dia da minha prisão, por volta das 21 horas, eu estava na casa de minha mãe, Iracema Merlino, em Santos, quando um homem de trajes civis bateu na nossa porta. Dizia que era um amigo e deu um nome. Eu já tinha ido deitar e disse a minha irmã Regina que não conhecia ninguém com aquele nome. Quando ela voltou à porta, o desconhecido, dizendo ser do exército, entrou na casa acompanhado de mais dois homens armados de metralhadoras, enquanto o outro ficava escondido do lado de fora. Logo ao entrar, um deles, alto e forte, agrediu Regina com o cabo da metralhadora, dizendo-lhe — Senhora ou senhorita, eu não vou dar moleza para você. Eu sou o semi-analfabeto, mas não tenho irmão terrorista. Logo que cheguei no doicode, passei a ser brutalmente torturado pela equipe que estava torturando Leane de Almeida. Fui torturado nu, no pau de arara, enquanto Eleonora Menicucci era torturada na cadeira do dragão. Uma companheira presa, que estava no andar de cima, foi suspendida por outras e pôde ver por um basculante alto que jogava um corpo no porta-malas de um carro com grandes tardalhaços. Depois, um companheiro assistiu a um telefonema atendido pelo Coronel Ustra, em que perguntavam se era para avisar a família em caso de amputação das pernas. O coronel respondeu que não era para avisar. Um ano depois, um torturador chamado Oberdan contou ao meu amigo, Joel Rufino dos Santos, que estava então preso e sendo torturado, que teria havido uma votação sobre a escolha entre cortar as minhas pernas ou deixar-me morrer. Ganhou esta última posição. Nenhuma autoridade avisou a minha família da minha morte. Depois de cinco dias de minha prisão, meu cunhado, Adalberto Dias de Almeida, que era delegado de polícia civil em Santos, recebeu, através de um telefonema, a notícia de que eu havia me suicidado. De acordo com a versão dada, eu teria me jogado embaixo de um carro na BR-116, na altura de Jacupiranga. Um mês depois, o jornal Estado de São Paulo publicou um anúncio fúnebre de uma missa de trigésimo dia de minha morte, a ser realizada na Catedral da Sé. A igreja estava cheia. E na cerimônia, os mesmos três homens que haviam ido à minha casa prender-me tiveram a audácia de comparecer e até, cinicamente, dar os pêsames à minha mãe e à minha irmã. A Catedral da Sé